Fala a novidade, fala. A BM tá indo embora. Tchau, tchau, tchiquitita. Tchau, tchau, tchiquitita. Tá indo embora a BM, galera. A Ana vai comigo essa viagem no caminhão. A gente vai com o carro dela. Pra deixar lá no lugar do caminhão, na vaga. E eu vou levar a BMzinha pro novo proprietário. Então esse vídeo tá sendo o último que já tá aparecendo. Boa sorte. A gente vai ficar sem carro aí por uns dias. Até fazer o motor da caminhoneta lá. Nós decidimos. Nós batimos o martelo e vamos ficar com a caminhoneta. Não é, Ana? Exatamente. A gente decidiu junto. Tá bom? Porque é barata. Igual eu tô falando. Se fosse financiado, a gente não ia pegar não. Porque agora é barata. A gente pagou e pronto. Vamos pagar aí, tá? Então eu vou levar a BM aí. Acompanha eu levando. Não vou mostrar ele. Porque eu acho que ele não é muito da rede social. Mas eu vou levar e entregar em mãos pra ele. É um documento assinado. E boa sorte pra ele. Tá boazinha. Dá com o tanque cheio, hein? Tá com o tanque cheio. Eu vou mostrar ali. Passa um avião. Vamos lá, então. Vamos fazer a foto de despedida, BM. Vamos fazer a foto. Bruno, capricha na foto de despedida. A foto, Bruno. A foto. A foto. Bora pra vocês verem o banco dela, ó. Não tem um rasgadinho, tá vendo? Olha aí. Olha pra vocês verem o estado de conservação dela, ó. Só pra vocês dão uma olhada. Não tem um rasgadinho. Nem tá tão suja. Tá? Ela tá com 250... 205 mil milhas. Mas o motor dela foi trocado. Ó, vou dar com o tanque cheio pra ele. Aqui tá marcando. Tá marcando certo. Então, meus amigos, eu vou lá entregar pra ele. Não vou mostrar o rapaz, porque eu acho que ele não é muito da internet, né? Tá em perfeitas condições. Bicha, anda, ó. Firminha. Você solta a mão. Bicha, vai embora. Olha aí. Vai embora. Olha aí. Esse pneu é novo. O ar-condicionado dela, galera, bomba. Gela, mas geladinho. Então, melhor coisa de você vender um carro ou comprar um carro. Quando você sabe a história do carro. Porque esse carro me serviu mais de três anos. Três anos e meio que eu tô com ela. Só me deu alegria. Me economizou que eu não tinha prestação. Não quebrou muito. Quebrou, troquei o motor. O motor tá bom, mas foi isso que foi o mais grande. E é linda. Beleza? Então, boa sorte pro novo proprietário. Que Deus abençoe ele. Tem como ir viajar e não pegar um cafezinho no aula, né, anda? Cafézinho é show de bola. É baratinho, galera. Aqui no aula é baratinho. Vou pegar um cafezinho aqui e rochar o bambu. Eu gosto dessa BMW que tem o porta-copo nessa migóia. Mas eu não tô com dó, não, galera. Quando você vende a coisa com dó, não. Eu tô feliz porque eu tô entrando na camionetona. E tô feliz que o rapaz tá pegando também. Cara, o cara não perde um vídeo meu desde quando eu morava no Brasil. E conhece a BMzinha. Então ele tá feliz pela BM também. Então tá todo mundo feliz, galera. Até o prancha tá indo carregar aí, ó. Vai carregar o cargueiro. Tá feliz também. Atenção, criançada. Levanta esse título só pra criançada. Atenção. Tchau, 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 tchiquitita, tchau, tchau, tchiquitita, tchau, tchau, tchiquitita, tchau, tchau. Aú, bruto. Aú, bichona marvada. Aí, meus amigos. A BMzinha já entreguei pro novo proprietário. Olha lá. Já não é mais minha. Tirei a minha placa. Vou chorar. Ele já vai fazer o seguro hoje. Já é dele, galera. Já é dele. Tá vendo? Então, boa sorte pra ele. Ele tá muito feliz com ela, Ana. Ele tá feliz demais com ela. Aí. Já tem outro dono. Foi embora, Ana. Foi embora a BMzinha. Três anos e pouco com ela, Ana. Fala a verdade. Três anos e pouco. É uma maravilha quando a gente vende uma coisa que é da gente, mas que faz a próxima pessoa feliz. Isso que eu vim falando. Isso que eu vim falando. Eu tô feliz e ela tá feliz. Os dois tá feliz. Exatamente. Porque assim, se a gente tivesse, e outra, ele tá indo pra uma coisa melhor, que ele tá saindo de andar a pé pra andar na DM. Isso. E o Paulo tá saindo de uma coisa, tá indo pra uma coisa melhor também. E ele tá indo sem dívida e eu também tô sem dívida e tá os dois felizes. É. O negócio bom é quando os dois saem felizes, gente. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Ô, Paulão. Mais uma vez, brigadão, meu irmão. Recebi aqui a BMzinha, tá? Deixa eu agradecer aí. Deus abençoa. O Paulo sempre ajudando nós aí. Sempre parceiro, amigo nosso. E tá precisando de um carrinho pra andar. Ele viu que eu tava precisando e me ofereceu o carro. Tá aqui o carro. O jeito que ele falou, ele cumpriu. Muito obrigado, viu, Paulo? Deus abençoe essa família. Fizemos uma comprinha. Deixa eu mostrar meio por cima. A gente pegou bastante fruta e legumes, ó. Coisa venenosa mesmo. Tem um pão, um leite, mas ó. Essa gelatina é super saudável, né, mano? A gelatina é bem light, galera. Bem light. Abacate, iogurte. Peguei café. Esse café saiu caro, galera. 35 calorias cada potinho. Olha aí, 35? 25. 25. Muito, muito, muito light. Ó, meio quilo de café. Esse café saiu caro, Ana. Meio quilo de café é 18,50. E salada, iogurte, vinagre. Peguei o sal do Amalaia, ó. Sabe quanto esse sal, Ana? Sabe quanto? 5 dólares. Eu achei barato. Esse sal, disse que é bom. Vamos experimentar ele. Peguei colorau aqui, temperado com alho. Maçã, banana, tomate, tomate, presunto, queijo, morango. O cheesecake venenoso aqui, que eu amo. Então, vamos lá. Porque eu tinha pegado esse, mas depois eu decidi pegar esse. É abacate. É abacate, não precisa. Então, beleza, galera. Nós vamos... Ó, ó o limão que eu gosto de pegar, cara. O limão é assim, ó. Limão mesmo, cara. Limão, limão. 100% natural. Zero calorias. Beleza, meus amigos? Então, tá aí o carrinho. Água, não vou levar, que já tem no caminhão. Papel, toalha também. E já tem carne lá, tem umas coisinhas. Beleza? Tamo aqui no Walmart. Goluzema, não tô pegando esses doces, nada. Mas é tudo baratinho aqui, galera, ó. Não tô pegando nada de Goluzema. Pra dar uma enxugada na carcaça. Paulão tá bonito demais! Ó, galera, o carrinho cheio. A Ana vai mostrar aqui, ó. Deu 130 dólares. 130 dólares. Bastante coisinha. Pra mim tá bom, né, Ana? Yes! Tá ótimo. Lá nós paramos de novo, né, por aí. Tem parada em todo o campo. Nós vamos ir. Ó, já saiu a carga. A gente vai carregar aqui em Porto Canaveral, que é perto dos navios da Disney que saem. A Ana vai ver lá. Da 70 km, da onde a gente mora, a gente vai carregar pro Colorado. O Colorado é aquelas montanhas lindas. Perigoso ter neve lá, hein, Ana? Tá levando o bruxo, Ana? Tô. Tá levando? Tô. A Ana é friante. A mulherada sempre mais frio. Vocês sabem que o meu dia de caminhoneiro não é moleza, né? Rochar o bambu, né, galera? Como vocês veem, eu sou caminhoneiro aqui nos Estados Unidos e eu viajo o país todo. Sempre eu tô conhecendo pessoas novas e lugares diferentes. Então, sempre é bom eu tá aprendendo mais o inglês. Vocês sabem que aprender inglês pra nós que moramos aqui nos Estados Unidos é uma super ajuda. Tem estado que eu viajo que eu nem entendo muitos americanos, que o sotaque é diferente de um estado pro outro. E eu encontrei na plataforma iTalk a minha solução. Comecei a fazer aula de inglês com a ajuda deles e foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe por quê? Porque eles têm ajuda com os melhores professores nativos certificados pra você ter aulas individuais e personalizadas. Você se sente à vontade pra expor suas maiores dificuldades na língua. E outra, não é só inglês não, viu? O iTalk conta com mais de 150 idiomas disponíveis. Você escolhe os assuntos quando pode fazer e onde puder fazer. Com pagamentos por aula, sem assinatura. Já viram isso? Preços a partir de 5 dólares é só no iTalk, galera. Agora eu vou começar a minha aula. Eu tô esperando a professora Michelle vir falar comigo. Já ela vai entrar no ar aqui. para os Estados Unidos. Come to work? Come to work? What type of work do you do? Eu sou a truck driver. Ok. Eu drive a big truck. Então, qual é a razão por que você está tentando aprender inglês? Qual é o seu objetivo? Para aprender inglês? Porque eu sou a truck driver. Eu preciso falar inglês muito bem. Às vezes, sabe? Eu pratico todos os dias, sabe? Você também vem do Brasil? Ou é ela dos Estados Unidos? Minha família, minha esposa e três filhos. Uau, três filhos. Quais anos são eles? Não são crianças. Porque um é 14, outro é 24 e outro é 26. Viram que aula legal que eu fiz? E vocês, querem falar inglês por aí também? Então, vem comigo. É só clicar no link que está aqui na descrição e usar o código que está aqui na tela. Para aproveitar meu código, você comprando 10 dólares, ganha 5 de graça. Não fique de fora, porque o desconto é só para os primeiros 50 usuários. Meus amigos, enquanto eu estou indo para o Porto Aneveral, média de 80 km, 70 km que nós vamos carregar, a minha esposa linda vai começar a arrumar a compra do mercado. Dá trabalho, olha aí. Mostra aí, Ana. Olha isso. Coisa pra caramba. Coisa pra caramba. Beleza? Tem as malas nossas para ajeitar. A gente vai também fechar a cozinha, né amor? E fazer aqui a cama agora. Aí depois, é. É, ó. Olha aí. Água, as panelinhas do Paulo, gente. Olha aí, tudo arrumadinho. Estou aguardando para ganhar tempo, galera. E agora, se eu estiver sozinho, eu ia ter que ficar aí mais de meia hora arrumando minhas coisas. Isso é sempre que eu vou viajar. Mas como a minha esposa está comigo, ela vai ajeitar para mim, né amor? Com certeza. Partiu. Ah, Ana, dá o zoom aqui para eles verem. Eu vou te mostrar. Você vê onde a gente vai carregar na beirinha do mar? Fica olhando aqui o zoom, ó. Olha lá. Olha o mar. Deixa eu ver. Deixa eu dar um chá para cá para eles ver o mar. Olha aí o mar. Vamos na beirinha do mar, tá vendo? Cinquenta e duas milhas, cinquenta e um minuto. Cinquenta e duas milhas, galera, ó. Vai dar setenta km. Aí, galera, vamos ficar a média de duas semanas fora, eu e a minha esposa. Duas semanas fora, a gente está indo para o Colorado. O Brunão, faz favor para nós. Olha como é que a nave está linda. Olha aí. Linda, né? Então, ó. O Brunão vai fazer um favor de colocar da Flórida para o Colorado. É a viagem que a gente está indo. Uma viagem de dois dias e meio, mais ou menos, média aí. Beleza? Hoje, para nós, já é onze e meia da manhã, porque a gente atrasou. Foi no mercado, a gente está sem pressa. Mas ainda a gente carrega hoje. Que a bênção de Deus. Só acompanhar nós aí. Meus amigos, essa vista daqui é linda, 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 linda. Aqui a gente está em Porto Canaveral. Olha lá o navio do cruzeiro da Disney aqui lá, ó. É o mais caro que tem, o mais top, galera. Show de bola, né? Que é o mar. Oceano Atlântico. Estão chegando no carregamento, a bandeirinha quadriculada aí. E aí, meus amigos? Que coisa linda, está vendo? Que coisa maravilhosa. Você vem com o seu carro ali, tem estacionamento. Você deixa o carro, vai uma semana para dentro do mar, para Bahamas, para tudo quanto é lado aí. Volta, pega o seu carro de volta e vai para casa. Comida toda em cruz lá dentro, galera. Tudo em cruz. Você pode comer, beber, a hora que você quiser. Não paga nada. Só paga a bebida de álcool. Olha aí, meus amigos. Isso aqui já é outro cruzeiro. Aquela era da Disney. Lembra que era vermelho em cima? Olha que coisa linda. Gigante, galera. Gigante. E aí, meus amigos? Chegamos no carregamento. Tem bastante caminhão aqui. Eu já carreguei aqui várias vezes. Às vezes é meio enrolado, mas aí não. Tem três aqui. Mais um aqui. Mais um ali. Cinco caminhões na minha frente. Acredito que vai ser rápido. Já é para encher a ordem de carregamento. O meu número é para carregar o 182. Beleza? Então, eu vou arrumar aqui as madeiras. Ele perguntou se eu tenho essas madeiras. Eu tenho quatro só. Mas foi que quatro é o suficiente para hoje. Vou guardar minhas cobertas. Que eu deixei aqui para secar. Que estava molhado outro dia. Mas o sol da flor aqui, meu filho. Não tem o que não seca. Está sequinha. Vou guardar minhas cobertas. Dobrar elas. Enquanto ele me espera. Agora é meio dia e quarenta. Meio dia e quarenta, meus amigos. Vamos ver que hora ela vai sair daqui. Mas a minha esposa comigo agora. Sem pressa. Sem loucura. De boa. Beleza, meus amigos? O corotinho está aqui cheio d'água. Agradecer o Ney da Mariar Acessório. Ó. Ah, garoto! Aí, meus amigos. Falou-me. Falou-me. Falou-me, guys. É a palavra que a gente caminhoneiro gosta mais de ouvir. Estou mastigando uma uva aqui. E o senhorzinho veio aqui, ó. Não sei se eu falei a hora que eu cheguei, né? Meio dia e trinta e seis, acho que era. Meio dia e quarenta e seis. Então, não é por ver de chegada. Deve ser a mercadoria, né? Mas nós já vamos entrar pra dentro. Meio dia e quarenta e seis agora, ó. Não faz vinte minutos a gente chegou. Ó o cruzeiro lá no fundão, lá. Ó o cruzeiro lá no fundão. Ó o cruzeiro lá no fundão. Amigo, carregadinho, tá vendo? Tô aí na balança, vocês viram no rapidinho aí carregando, né? É o que eu quero mostrar pra vocês. Lá fora eu vou mostrar o pôr na lona. Primeiro tem que passar na balança pra pôr na lona. Mas olha aí o cargueiro, galera. Esse aqui no caso é de carga. Olha lá as conchonas tirando. Não sei se é algum adubo, alguma coisa pra fazer adubo. Olha lá, o grão, soja, milho. Olha lá, ele coloca num funil, mano. E o caminhão tá embaixo, cai lá dentro do caminhão lá. Os caminhãozinhos pequenos carregam e levam pra por aí, ó. Olha que show de bola, galera. Quanto que não cabe nesse caminhão, nesse cargueiro? 3 mil. Meus amigos, tamo indo pra balança. Isso aí que tá saindo o cargueiro lá. Esse material meio cinza. Acredito que é pra adubo. Olha ali os caminhãozinhos, ó. Pega do navio e descarrega no chão ali, ó. Onde ele vai descarregar ali, ó. E dali a esteira leva lá pro monte. Que show de bola, né, meus amigos? E lá no fundo o cargueiro de fazer cruzeiro. Olha lá, onde você tá descarregando, Ana? Olha ali onde tá descarregando, meus amigos. Tá vendo? Aí leva na esteira e faz os montão e lá no fundo o cargueiro lá, ó. De fazer cruzeiro. E nós vamos pra balança ver se vai bater o peso. Bora lá, galera. Minha gatinha vai ajudar eu aqui. Ela apertou quatro e eu pensei que tava gravando e não tava, galera. Só um sofredor à toa aí, né, Ana? Não, mas eu adoro. Ó, a Ana vai apertar. A primeira apertada, depois quando é pra sair água mesmo aí eu vou pegar eu. Pra dar aquele acabamento. O acabamento pra ficar bem apertadinho. Tá vendo, galera? Então não tem segredo, ó. O segredo é... É rochar o bambu. Tô carregando aqui dentro de Orlando praticamente, 70 km. Indo pra Colorado. Pagando 2,30 mil. Tá ruim pra todo mundo, galera. Mamendo de dois não carrego, não. Mas 2,30. Tá ruim, tá ruim. Mas tô saindo dentro de casa, cara. De dentro de casa. Beleza, meus amigos? Tão dando 2 mil milhas daqui onde eu vou. 2 mil milhas. Viajinha de três dias. Não tá ruim pra mim. Que o caminhão tá pago aí, tá pago. Não tá bom. A gente trabalha certinho. Vamos aqui daqui lá 3 dias na boa. Sem... Sem estresse. Em 3 dias dá pra fazer. Beleza, meus amigos? É... Mínimo que nós vamos ficar fora de casa aí. 2 semanas. Um mínimo que nós vamos ficar. De Colorado a gente vai pra onde estiver pagando mais. Aonde estiver pagando mais a gente vai a outra carga, né, irmão? Sim. Sem pressa pra voltar. A Fábio ficou... Isso que eu ia falar. A Fábio ficou com a Poli. A Poli vai levá-lo no esporte. Lá o ano que vem a Fábio já pode tirar a carteira. Aí só alegria. Ela vai ter o carrinho dela. E a Ana não vai estar muito dependente. A Fábio não vai estar dependente da Ana. Porque a Ana tem que levar na escola de manhã. Buscar na escola tarde. Levar no beat tennis. Depois levar na academia. Levar nas amigas, né, irmão? Nossa, só uma Uber. Olha o dia inteiro Uber. E não tem o que fazer, né, irmão? Tem que... É, dita de mãe, né? Eu escolhi ser mãe. Ela não tem culpa. É. Eu escolhi ser mãe e eu gosto. Então, porque aqui serviço de ônibus não funciona. Pegar a Uber pra toda hora, pra todo lado. Aí fica caro. É, e ano que vem ela já vai acordar cedo. Mesmo que eu esteja em casa, ela vai ir dirigindo pra escola. Isso. Isso aí, meus amigos. Então, a Ana ajudou a colocar a lona também. Eu fiquei lá em cima, o vento tava tirando a lona. Eu fico segurando embaixo pro vento não jogar pra fora. Quando tá ventando, um sozinho. Às vezes você vai lá em cima e estende toda a lona. Na hora que você vai descer, o vento joga ela pro chão. Então, eu coloquei ela como é que tá ventando a bandeirona da América lá, ó. Aí a Ana ficou segurando ali. Me ajudou pra caramba. Que se não fosse ela, o vento ia jogar pra baixo. E agora tá me ajudando a apertar aqui, ó. No Brasil, ela ajudava eu, galera. Quando casou, quando eu trabalhava na roça. Ela dirigia o trator agrícola, aí eu colhia milho, né Ana? Milho, algodão, feijão. É, nós tínhamos viagem, eu matava as galinhas. Dava trato com as galinhas. Galinha? Tinha uma roupa no tanque, gente. Não tinha máquina. Não tinha máquina, não. E era 11 mil frangas. Não era galinha, 10 mil, meia dúzia de galinha, não. Meu pai criava 11 mil. Começa com você agora, ó, gente. Ah, ah. Amigo, bora! Obrigadão, minha gata ajudou aí. Show de bola viajar com a esposa, vocês não têm noção. A gente é muito unida, nossa família, sabe? Mas então tá aí, ó. O que eu falei pra vocês, ó, tá vendo? Marrei ali pro vento não ficar batendo. Ali pra emenda, na emenda. E no final coloquei um lá também pra não dar aqueles balões enchendo de ar, né? Mas graças a Deus tá tudo certinho. Passar por aí agora, tomar aquele banho, aquela ducha. De respeito, com a patroa. Vou lavar a mão no corotinho. Hã? A nave tá suja, vou ver se eu lavo ela aí pra frente. Nós vamos pegar a neve pra lá. Meus amigos, a gente tá saindo aqui de Porto Canaveral. Olha que imagem, olha. Mar, oceano Atlântico dos dois lados, a galera pescando ali embaixo, ó. Olha, um dia eu vou pegar minha caminheta, eu não vou vir pescar aí, ó. Olha que coisa linda. Vamos mandar bala aqui agora, galera. Três dias de viagem, nós já estamos com a cebola pra voltar, hein? Olha pra vocês verem como é que é a prancha. Nós já estamos com a cebola pra pegar retorno. Daqui três dias lá. Nós vamos chegar daqui três dias e já tem a cebola engatada. É o que eu falo pra vocês. O trabalho tá ruim, mas carga não falta não. É um atrás da outra pra quem tem coragem de trabalhar. Força de vontade, garra. A prancha é o lugar, ponto. Acabou. A galera pescando aí do lado direito, ó. Aô. Show de bola. Enquanto a galera fica pescando, nós vamos roxar o bambu aqui. Gente, estamos juntando aqui, jantinha de casal. Olha aqui a minha jantinha. Que delícia a comida da Ana, gente. Carne. Além de trazer comida de casa, ela fez uma chuleta aqui na airfryer, né? É, ó. A marmitinha eu esquentei. Fiz batata doce no micro-ondas, gente. É só enrolar no plástico. Deixa eu quebrar pra eles verem. Tá molinha, gente. Ó. E deixar, tipo, cinco minutos no micro-ondas, mas tem que embrulhar num plastiquinho, entendeu? Num plástico. E a carne... Airfryer. Tem até uma aqui fazendo agora, ó. Uma bistequinha de porco. Delícia. Delícia. Ó, gente. Queijo ao carzinho. Vou mandar ver hoje, hein. Vou mandar ver. Vamos tirar a barriga da miséria. Aô. Chorado. Tá aí, galera. Fernando de New Jersey, conhecido como Nando. QRA Nando. Rota 262 aqui, ó. Tá aí. Vai vendo. Vai, agora a pergunta que ele não quer calar. Vamos fazer a pergunta pra ele aqui. Fernando, é seu o caminhão? É meu. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Aô. Olha aí, ó o banco dele. Duas camas. Verdadeira. Ó. Ó, o suado de madeira, ó. Tá suado de madeira, galera. Ó, de madeira. Você mora em New Jersey e do Brasil? É, Minas. Minas Gerais? Faz muito tempo que tá na América? Treze anos. Treze? E no caminhão? Três. Três? Quatro. Step back, ó. Ele leva um fretinho um pouquinho melhor do que o meu, porque tem frete que eu não levo. Você leva, né? Mais leve também, é. Você anda mais leve também? As cargas são mais leve. E você leva, acho que... Você consegue levar um dump truck em cima, assim, ou não? É, a diferença do flatbed é dois pés. Você pode carregar dez pés em vez de oito. Aí, ó. Tá vendo? Tá, então eu levo oito, você leva dez? É. Tá. Dá essa diferença. Tá vendo, galera? Aqui é melhor. Esse, o flatbed é melhor que carregar piso. É. É. Eu tô com quarenta e oito aí, ó. Quarenta e oito. Eu bastei um tanque só pra não dar excesso. Eu carrego mais com quarenta e seis. Ó aí, ó. Você tá ruim de pneu, tô vendo aí, ó. Dá nada. Rapaz, o homem tá ruim de pneu, ó. Os pneus tudo careca. Esse pneu, ó. Esse pneu é bom, né? O que, a Roma? Como é que é? É, Yoka Roma. Yoka Roma, esse pneu é bom? É o chinês. Aí eu tô experimentando. Não, mas todo mundo fala bem desse pneu aqui, ó. Mas beleza, parabéns aí do conjunto, ó. Só no blim, 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 blim. Tá pago. Galera, vamos fazer a foto aqui com o Nanda, hein? Capricha, Bruno. Vamos lá, Bruno. A foto, a foto, a foto. Valeu. Parabéns, a máquina tá bonita. Fala o ano dele. Fala o ano. 2006. 2006, cara. Por isso que eu falo, caminhão não é ano, é o cuidado, né? É, isso aí. Você manda manutenção em dia. No dia, só sai manutenção. Pelo que eu vi, os pneus, ele cuida bem do caminhão, porque os pneus tá zero bala. É, se não, pra estar na estrada, eu pago dobrado também. A carreta é sua? É. Tá paga? É eu, meu. Tá pago. Valeu. Em época de crise, quem tem menos dívidas, se dá melhor, não é verdade? Claro, caminhão para, trela paga. Porque tá ruim agora, né, as cargas, né? Tem que ser trabalhado, tem que... Porque, ó, o teu é 2006. E se você tivesse lá e tirado um caminhão na caixa com a prestação de cinco pau? Já, nunca. E agora? Não rola. Né? Se eu tivesse, tinha falido. Você coloca a cabeça no travesseiro e dorme agora. É, mas... Igual eu. Abraça aí, brigadão, viu? Entrando no posto pra tomar banho aqui. Atenção, Brunão. Atenção. Brincadeira, meus amigos. Brincadeira saudável. Brincadeira. Zueira, hein? Vamos lá tomar aquela ducha. Thank you. O americano segurou pra mim. Olha aí. Mesa de sinuca. É... Maquininha pra jogar. Friperama. Tem cinco esperando o chuveiro já. Já vi, tem cinco. Na correria, esqueci de nós começarmos no banheiro, né? Só vamos pensar que nós não tomamos banho, ó. Tamo limpinho, cheirosinho, cara. Falou, não trocou de roupa. Vamos lá, ó. Esqueci. Então eu falava que não tomou banho. Tá, tá. É a prova. Tá, é a prova. Cabelo molhado. Fiz a barba. É o apo! Chegando em Atlanta, galera. Olha a galera dormindo na beira da rodovia. Olha que sacanagem. Não tem vaga pra dormir, cara. Eu tô procurando a minha já também, mas... Olha aí. Tô dormindo na beira da rodovia, meus amigos. Olha esse aí, galera. Luz apagada. Que perigo. Olha aí, meus amigos. Dos dois lados, a galera dormindo na rodovia. Dos dois lados. Aqui é a região de Atlanta. Vai vendo. Dos dois lados. Olha aí. Faltando vaga pros caminhoneiros, meus amigos. Olha aí. Que perigo, cara. Meus amigos. Móximo de canseira. Tô em Atlanta. Não consegui passar Atlanta. Não tem vaga pra dormir em lugar nenhum. Tô parando. Isso aí já tá em fila dupla. Eu já tô da dupla da dupla. Se ninguém me tocar. Se ninguém me tocar daqui, eu vou dormir aqui, galera. Minha esposa Ana já tá dormindo faz tempo. Troquei a meia luz aí que tava queimada. Tá vendo? Troquei a meia luz. E aqui nós vamos dormir aí. A benção de Deus. Tô na porta da garagem aí da mecânica. Eu acho que ninguém vai me perturbar, não. Não tem vaga, não, cara. Esse posto aqui tem mais de 400 vagas. E não tem nenhuma vaga disponível. Então eu vou ficando por aqui, meus amigos. Amanhã ainda continua. Oh, esqueci de ligar as luzinhas aí. Amanhã ainda continua o videozão aí. Fica com Deus. É nóis, galera. Paulinho tá só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola. Fui, galera. Amanhã tem mais novelinha mexicana, hein? Tchau, tchau.